Amigos vão surgir, alguns vêm pra ficar Às vezes vão seguir e às vezes vão se separar Será que fui eu que não fui tão gentil? Foi sem querer, sem pensar e então não dá mais pra voltar atrás Desculpe, desculpe, nem sei como aconteceu Preciso te encontrar Desculpe, desculpe, sei que fui eu quem errou Mas será que vai me perdoar? Desculpe, preciso te dizer Desculpe, eu quero te ver Amigos sempre vêm na hora ideal Mas se você não der valor, o fim é natural Fui eu quem errou e quem não soube dar valor Você se afastou E eu já não sei o que fazer Desculpe, desculpe Oi amigo, você não é o Thomas da Ilha de Sodor? Acho que te conheci no grande show ferroviário Olá, eu me lembro de você Você é o Yong Bao Isso mesmo Mas o que você está fazendo na China, Thomas? Ah, eu estou procurando uma amiga Uma amiga de Sodor? Não, uma amiga da África Eu conheci uma locomotiva a vapor da África hoje de manhã Conheceu? Sim, ela estava indo para a Sangudância Sangudância? Sim, as montanhas do arco-íris As montanhas do arco-íris É claro Obrigado, obrigado Se estiver lá a caminho das montanhas Vai precisar de um alado de neve Eu não vou desistir Vou prosseguir Tudo vai se resolver Vou te procurar E encontrar O que quero te dizer Desculpe, desculpe Nem sei como aconteceu Preciso te encontrar Desculpe, desculpe Sei que fui eu quem errou Mas será que vai me perdoar? Desculpe Preciso te dizer Desculpe Eu quero te ver Desculpe 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 Desculpe